E aí brother, tudo bem? Aonde tu corta o cabelo, tu paga quanto no corte? 20, 30, 40, 50 reais? Não sei se tu sabe, mas eu vou te falar agora Um corte degradê, o corte degradê são os cortes que mais saem, né? O degradê e o social ainda Mas o forte é o degradê, em Teresina, os picos, os fodão, cobra 40 reais, 50 reais, 30 reais A média de um corte... Eu digo assim degradê porque é o que mais sai Mas a gente corta degradê social, militar, qualquer tipo de corte É em torno de 30 reais a média por aí que os caras cobram Tu sabe quanto tempo dura um corte degradê? Ele fica bonitinho assim daquele jeito de degradê? Uma semana Uma semana, cara Tu paga 30 reais pra ficar com cortezinho bonitinho de degradê durante uma semana Aqui comigo tu faz o mesmo corte? O mesmo corte que os pica faz aí, os cuzão, os top, top da galáxia Tu paga 6 reais 6, 6 É, comigo aqui é 6 reais Anota o meu whatsapp aí DDD 86994006488 Cristiano, tu liga a agenda do teu horário A gente tá aqui a partir de 8 e meia, 9 horas Até as 7 da noite Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Domingo de 8 às 2 12, 12, 2 horas E aí? Tu ainda vai pagar 30 conto pra ficar um cortezinho degradê bonitinho Uma semana Cara, os barbeiros top, os pica de 13 Não, puto comigo Eu tô tirando cliente de muita gente Os caras vêm de longe cortar comigo Porque o cara paga 6 conto, pô Tem cara que vem toda semana O cara faz um degradêzinho Tá todo tempo com o cabelo bonito Tá todo tempo com o cabelo estiloso Porque é 6 conto Só na máquina Só na tesoura Misto Só passar a máquina Cabelo de careca Cabeludo Corta o cabelo feminino também Qualquer jeito O feminino E o corte infantil é um troco diferente É 10 reais Só questão de Eu corto o cabelo de criança também, tá? Só na tesoura Só tesoura Só tesoura Criança e cabelo feminino 10 reais